Pouco mais de 13 anos depois de um outro caso emblemático, a execução do promotor Francisco José Lins do Rego Santos, todos os acusados já cumprem pena em liberdade. Luciano Fará Nascimento, condenado por ser o mandante do crime, pegou uma pena de 21 anos e 6 meses, mas desde 2013 cumpre prisão domiciliar. Edson Souza Nogueira de Paula, o ex-PM, pegou 19 anos por ter atirado no promotor. Ele saiu da cadeia em 2011 por progressão de pena. Geraldo Roberto Parreiras, o office boy que deu cobertura aos criminosos, pegou 18 anos de prisão e também está na rua desde 2009. Francisco José Lins do Rego Santos foi assassinado durante a investigação da máfia dos combustíveis em Minas. O crime foi no dia 25 de janeiro de 2002, aqui na esquina da Avenida Prudente de Moraes, com a rua Joaquim Murtinho, no bairro Santo Antônio. Chico Lins havia saído de casa e estava parado no sinal, a caminho do trabalho, quando uma moto encostou ao lado do carro dele. Segundo as investigações, o veículo era pilotado pelo empresário Luciano Fará. O ex-policial que estava na garupa sacou a arma e deu sete tiros no promotor. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima, que morreu na hora. E por que em casos como este, envolvidos, condenados, são soltos legalmente? A resposta ordinariamente dada pelo Estado brasileiro à criminalidade é exatamente a leniência, um tratamento complacente com a criminalidade. Sob o argumento de que as nossas prisões não são suficientes para brigar nossos criminosos, nós temos criado favores, favores e favores ao delinquente que tem feito com que no Brasil o crime compense. E nessas circunstâncias é natural que as pessoas se aventurem a praticá-lo.